Aleluia! Como bom é nós podemos estar juntos para servir a Deus e nesta tarde nós estamos a dar início a um tempo de jejum e oração. Durante 21 dias a nossa comunidade está com este propósito de nós jejuarmos, de nós orarmos, de nós buscarmos a face de Deus e durante este tempo nós temos como propósito durante o nosso tempo de oração, nosso tempo de jejum nós experimentarmos ou sermos capacitados para nós aprendermos a viver o céu aqui na terra. E este é o tema destes 21 dias de oração e jejum. Capacitados para viver ou para experimentarmos a vivência do céu na terra. Nós queremos viver na terra aquilo que já é vivido no céu. Em determinada ocasião Jesus ensinou a orar e quando Jesus ensinou a orar, Jesus ensinou-nos a orar para nós vivermos na terra da mesma maneira como se vive no céu. E é muito importante nós percebermos isso. Nós vamos ler daqui a alguns momentos algumas coisas importantes que Jesus nos ensinou sobre a oração, mas é importante nós sabermos que o jejum e a oração fazem parte, se é que eu posso dizer assim, da vivência do cristão. Não é uma opção na vida do cristão. Faz parte integrante da vida do cristão. Quando Jesus estava a dar instruções aos seus discípulos Jesus falava com eles e Jesus deu algumas indicações muito claras e algumas dessas indicações foram estas. Quando deres não é se deres, é quando deres isto está em Mateus capítulo 6 é quando deres quando orares e quando jejuares. Portanto, não é uma questão de se mas é uma questão de quando. é algo que nós devemos fazer. Dar, diga lá comigo, dar orar e jejuar. E quando nós oramos e jejuamos hoje nós não vamos falar do dar mas quando nós oramos e quando nós jejuamos nós estamos a a dar uma oportunidade de criar uma mudança sobrenatural na nossa vida. A oração e o jejum cria em nós uma oportunidade de criarmos uma mudança sobrenatural uma mudança histórica na nossa vida. A importância de nós mudarmos algo na nossa vida e de nós começarmos a experimentar na nossa própria vida realidades do céu aqui na Terra. Muitas pessoas nos dias de hoje têm perdido esse foco. As pessoas nos dias de hoje estão mais interessadas em falar e em discutir de acordo com uma plataforma intelectual do que falar de realidades espirituais. Quando as pessoas falam umas com as outras tentam discutir aquilo que está no intelecto tentam inclusive até descobrir um Deus intelectual mas na realidade o nosso Deus não se descobre de uma forma intelectual. Ninguém consegue explicar Deus de uma forma intelectual. Nenhum de nós deve ter a preocupação de explicar Deus. Deus não se explica Deus vive-se e Deus demonstra-se com ações. E para demonstrarmos Deus com ações nós precisamos de ter comunhão com Ele e a nossa comunhão com Deus manifesta-se ou revela-se através da oração do tempo que nós temos de relacionamento com Ele e Ele connosco e quando nós temos relacionamento com Deus e Deus connosco Ele começa a manifestar-se a nós e através de nós e torna-se visível àqueles que estão ao nosso redor. Então através da oração e do jejum nós somos abençoados e as pessoas ao nosso redor serão abençoadas também. Nós somos libertos e as pessoas ao nosso redor são libertas também porque nós vamos receber como que uma transferência das nossas incapacidades das nossas debilidades que nós transferimos para Deus e Deus transfere para nós aquilo que Ele é. A Bíblia diz em determinada ocasião que se alguém é falto de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente. E a sabedoria é muito mais do que um conceito. A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Jesus. A sabedoria existe desde sempre. Ela está no início e diz-nos a Bíblia que a sabedoria está nas encruzilhadas da nossa vida. Quando nós estamos numa encruzilhada quando nós estamos numa situação em que nós não sabemos aquilo que fazer a Bíblia nos diz para nós buscarmos a sabedoria porque a sabedoria é presente e ela está presente para nos ensinar trazer direção orientação para nós conduzirmos os nossos passos naquilo que garante a vitória. E é assim se a sabedoria está presente para nos guiar e nos levar à vitória então nós transportamos ou nós retiramos de nós para a sabedoria as nossas incapacidades nós colocamos as nossas vamos colocar entre aspas as nossas deficiências na sabedoria e a sabedoria coloca em nós as suas capacidades e as suas habilidades para nós podermos caminhar em vitória e em sucesso e quando nós oramos e jejuamos nós então vamos caminhar de acordo com essas habilidades e como já disse a sabedoria é Jesus e Jesus ainda que viveu na terra ele escute bem ele é sobrenatural ele é do céu e ele viveu na terra mostrando e demonstrando o céu ele declarou aquilo que eu faço eu não faço de mim mesmo eu faço porque eu vejo o pai fazer diga lá eu vejo o pai fazer ou seja Jesus como humano ele diz aquilo que eu faço eu faço porque eu vejo o pai fazer quando nós oramos e jejuamos nós aprendemos a ver aquilo que o pai faz e quando nós vemos aquilo que o pai faz nós fazemos da mesma forma e quando fazemos da mesma forma nós obtemos os mesmos resultados amém então a bíblia nos diz no livro de Isaías vamos abrir por favor Isaías capítulo 58 Isaías capítulo 58 nós vemos aqui o jejum que Deus escolheu não é este 58 verso 6 não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo então nós podemos ver que o jejum é como que uma prescrição ou uma receita que garante a nossa capacidade que garante poder a cada um de nós para soltarmos as ligaduras da impiedade para desfazermos as ataduras do jugo para deixarmos livres os quebrantados e despedaçarmos todo o jugo e nós sabemos todos nós sabemos isso que aquilo que despedaça o jugo é a unção de Deus é a unção que despedaça o jugo está escrito e então para que verdadeiramente nós possamos ter esta unção na nossa vida nós necessitamos praticar em nós praticar na nossa vida o jejum e Deus diz eu escolhi este tipo de jejum qual jejum que tu tenhas a capacidade e o poder de soltar as ligaduras da impiedade de desfazer as ataduras do jugo de deixar livros quebrantados e de despedaçar todo o jugo não tem a ver só connosco mas tem a ver com capacidade com o poder em relação a nós mas com a capacidade e o poder que nós temos de libertar aqueles que estão ao nosso redor para isto serve a oração e o jejum e é muito interessante nós vermos que em determinada ocasião os irmãos podem marcar aqui que já voltaremos cá em determinada ocasião Jesus estava a passear vamos dizer assim e alguém chega até ele um certo pai chega até Jesus e diz olha mestre eu trouxe o meu filho que sofre de epilepsia isto está em Mateus no capítulo 17 nos versos 15 e diz assim eu trouxe até aos teus discípulos o meu filho que sofre de epilepsia ele tem problemas e volta e meia ele é atacado ele é turmentado é lançado no fogo mas sabes os teus discípulos não puderam fazer nada diga lá comigo não puderam fazer nada não puderam curá-lo não puderam libertá-lo não puderam suprir a minha necessidade não puderam tirar esta atadura não puderam libertar o meu filho deste jugo e é interessante nós vermos aquilo que está escrito no verso 17 diz assim ó geração incrédula e perversa para quem é que Jesus estava a falar? ele estava a falar para os discípulos geração incrédula e perversa ou seja uma geração incrédula é uma geração que não está ligada a Deus ou não está ligada à palavra eles viviam com Jesus eles comungavam com Jesus eles viam o que Jesus fazia mas eles não estavam ligados à palavra infelizmente acontece o mesmo nos dias de hoje há pessoas que estão com Jesus são salvos são filhos de Deus conhecem Deus sabem o poder de Deus a manifestação de Deus a grandeza de Deus mas não estão ligados à palavra são incrédulos e são incrédulos porquê? porque a credulidade se calhar estou a inventar uma palavra porque a credulidade vem ao ouvir e ouvir pela palavra de Deus a credulidade a fé a crença vem por estar ligado à palavra não apenas ser ouvinte mas ser um praticante crer que é assim conforme está escrito crer que é conforme é dito eles estavam com Jesus eles viam o que Jesus fazia contudo Jesus disse-lhes vocês são incrédulos vocês ainda não estão ligados a mim vocês ainda não estão ligados à palavra vocês ainda não estão ligados àquilo que eu vos tenho dito e Jesus vai mais longe ainda e são perversos isso significa que vocês ainda estão mais ligados às coisas do mundo do que às coisas de Deus e nos dias de hoje também há infelizmente entre o povo de Deus muito mais pessoas que estão ligadas às coisas do mundo do que às coisas de Deus dedicam muito mais tempo às coisas do mundo do que às coisas de Deus sabem muito mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus eu podia fazer aqui um rol de coisas não quero gastar tempo com isso mas eu estou a me lembrar só há capazes é capaz de haver pessoas que sabem muito mais homens vou falar de homens que sabem muito mais do futebol do que dos livros da bíblia são capazes de saber o nome todos dos jogadores da equipa A, B, C ou D do que saber os evangelhos ou de saber quantos livros tem a bíblia agora estou a falar de homens mas se eu quiser falar de mulheres é capaz de haver mulheres que sabem quantas novelas há nas televisões durante o dia inteiro e também não sabem quantos livros tem a bíblia mas sabem o nome das novelas a que horas passa da artista A do artista B e a história toda das novelas e o mais grave de tudo isto é que enchem a sua vida com um estilo de vida corrupto e o estilo de vida que hoje se propaga nos médias na televisão é um estilo de vida contrário ao estilo de vida estabelecido por Deus e agora perderam mesmo a ocasião de dizer amém há uns dias atrás eu estava com a minha mulher para vermos um filme nem sempre nos sentamos para ver um filme mas nós sentamos para ver um filme e quando é o nosso expanso que é meio do filme o filme começa a fazer a apologia do casamento de dois homens e se você que coisa é esta e nós mudamos o canal porque não estava muito interessado em aceitar essa apologia e logo mais a apologia de duas mulheres opa cada um pior que o outro mas os irmãos sabem os filmes nos dias de hoje tentam fazer-nos aceitar o ano normal como normal eu estava com a minha mulher num hotel e fiquei espantadíssimo de ver duas jovens abraçadas e uma a dar palmadinhas no rabo na outra e disse opa não havia recato e depois eu pensei mas este é o mundo onde eu vivo onde isto é aceito como normal isto é aceito como natural se calhar se fosse um homem a dar uma palmadinha no rabo da mulher tinha-me entusiasmado eu também teria dado uma palmadinha no rabo da minha mulher mas como eram duas mulheres eu fiquei indignado vocês estão a olhar assim para mim porque eu sou uma pessoa normal graças a Deus pastor não diga essas coisas no meio da pregação não eu sou normal mas os irmãos sabem eu fiquei indignado com aquilo e andei e falava até que por fim eu disse olha o melhor que temos a fazer mesmo é desligarmos disto mas sabe há muitas pessoas que por causa desta influência começam a sair isto normal e Jesus diz geração perversa perversa estão mais ligados às coisas do mundo do que ligados às coisas de Deus mas pastor é neste mundo que nós vivemos olha é neste mundo que nós vivemos nós não temos que andar aqui a dar com com a bíblia na cabeça das pessoas mas ninguém nos pode obrigar a aceitar aquilo que é anormal como sendo normal se as pessoas fazem as suas opções são as suas opções ótimo não é ótimo mas ok são as suas opções os irmãos percebem não podem obrigar-nos a aceitar isso como normal e o que é que nós vamos fazer vamos estar com eles mas não vamos misturar as mesmas ideias porque nós não podemos fugir daqui Jesus orou uma oração muito simples pai eu não peço que os tires do mundo mas eu peço que tu os livres do mal é uma oração muito simples vivemos no mundo mas estamos livres do mal e como é que nós podemos vencer essas ataduras e esse jogo com jejum e com oração com jejum e com oração porque o jejum e a oração dão-nos a capacidade de nós vencermos isso oh geração incrédula oh geração perversa está escrito e agora vejam Jesus continua até quando estarei convosco até quando vos sofrerei trazem-me aqui o menino Jesus repreendeu o demónio e este saiu do menino e desde aquela hora o menino ficou são então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular perguntaram porque não podemos nós expulsá-lo Jesus lhe respondeu por causa da vossa pequena fé em verdade vos digo que se disser que se tiver desfé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para acolá e ele passará e nada vos será impossível mas esta casta de demónios não se expulsa senão por meio da oração e jejum e é interessante que nós não vemos muitas vezes Jesus a jejuar não temos muitos relatos na bíblia de que Jesus jejuava mas acontece que quando Jesus está a dizer que esta casta de demónios não se expulsa senão por meio da oração e de jejum isso significa que Jesus tinha a prática de jejuar não foi apenas nos 40 dias que ele foi ao deserto para ser tentado ele foi ao deserto para ser tentado e aquilo que nós vemos é que depois dele ser tentado e depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites quando ele sai ele sai cheio de poder nós vamos falar isso depois provavelmente para a semana ou daqui a duas semanas ainda não sei o poder que nós adquirimos quando nós jejuamos e quando nós oramos é um poder fantástico é mesmo o poder do céu e nós vivemos o poder do céu aqui na terra e nós vemos que Jesus expulsou os demónios daquele menino meus irmãos Jesus disse a eles vocês têm uma fé muito pouca uma fé muito pequena vocês necessitam desenvolver a vossa fé e a nossa fé desenvolve-se em tempos de comunhão com Deus a nossa fé desenvolve-se em tempos em que nós oramos em que nós estamos em comunhão em que nós meditamos em que nós lemos em que nós louvamos em que nós adoramos em que nós exaltamos em que nós dedicamos tempo para isso é chamado tempo de oração e Jesus está aqui a dizer o seguinte esta casta de demónios não se expulsa senão pelo meio da oração diga comigo a oração liga-nos a Deus e do jejum e o jejum desliga-nos do mundo a oração liga-nos a Deus o jejum desliga-nos do mundo por isso é que é importante nós percebermos durante estes 21 dias que nós não estamos a fazer um regime alimentar nós estamos a fazer um tempo de oração e jejum ligamos-nos a Deus e desligamos-nos do mundo o tempo em que nós deixamos de jejuar é um tempo para nós orarmos para nós estudarmos as escrituras para nós meditarmos nas escrituras para nós buscarmos a desolhe para nós vermos Deus e Jesus declarou aquilo que nós iremos declarar e estamos a fazer aquilo que nós vemos Deus fazer por isso Jesus expulsou os demónios porque é que Jesus expulsou os demónios porque Jesus jejuava não é este o jejum que eu escolhi que liberte-se as ataduras que liberte-se os oprimidos que liberte-se o jugo não foi este o jejum que eu escolhi foi isto que Jesus fez então através do jejum e da oração nós adquirimos esta capacidade é a capacidade que nós recebemos de Deus é uma capacidade que nós recebemos de Deus eu espero que vocês percebam isto é uma capacidade que nós recebemos de Deus o nosso jejum não muda Deus Deus não muda com as nossas orações nem com o nosso jejum mas nós mudamos com oração e com jejum quem muda somos nós Deus é imutável eu o Senhor vosso Deus não mudo Deus não muda Ele é sempre o mesmo mas quando nós oramos quando nós jejuamos a presença de Deus começa a tomar posse da nossa vida e a sua presença a sua unção a sua glória a sua virtude a sua sabedoria o seu favor o seu poder a sua direção a sua paixão uau começam a tomar posse de nós a sua grandeza então nós mudamos nós ficamos diferentes diferentes e quando nós ficamos diferentes nós ficamos diferentes como? ficamos diferentes tornando-nos semelhantes a Ele e quando nós somos semelhantes a Ele começamos a agir como Ele e quando começamos a agir como Ele começamos a viver na Terra como Ele vive no céu então nós começamos a experimentar na Terra o céu muito obrigado pelo vosso entusiasmo esse é um entusiasmo que eu admiro eu admiro isso eu até vos peço vocês nem gritem tanto que isso faz mal a vizinhança está bem? quando Deus criou o homem Deus criou o homem para experimentar na Terra isso mesmo essa comunhão essa ligação essa eu ia dizer essa visitação mas é muito mais do que essa visitação essa presença constante de Deus na vida do homem por isso é que Deus disse ao homem para o homem diga lá que me crescer multiplicar e encher a Terra e este é o desejo que nós temos neste ano quando Deus ministrou o ano de colheita e ano de multiplicação quando nós estamos a jejuar nós estamos a jejuar com este propósito nós queremos colheita e nós queremos multiplicação o nosso Deus é um Deus de colheita e é um Deus de multiplicação quando as coisas não estão a funcionar escute com ouvidos de ouvir quando as coisas não estão a funcionar nós colocamos Deus em cena através da oração e do jejum e Deus dá-nos uma instrução e garantidamente a colheita vem ter connosco não vem através do esforço não vem através da sabedoria não vem através da capacidade mas vem através da instrução divina porque é Deus que nos dá a colheita Pedro cheio da sua sabedoria cheio da sua capacidade cheio da sua força cheio da sua ousadia cheio da sua paixão passou uma noite inteira a pescar num lugar onde havia muito peixe diga lá comigo muito peixe e sabe quantos peixes ele apanhou? zero zero mas quando ele colocou Jesus em cena no mesmo lugar onde ele havia estado a noite inteira ele colheu diga lá comigo muito peixe sabe o que é que ele colheu muito peixe? porque ele estava no lugar onde havia muito peixe ele tinha estado no lugar onde havia muito peixe e nós estamos num mundo onde há muitas oportunidades este mundo tem muitas oportunidades e nesta tarde é minha oração é o desejo do meu coração que as oportunidades divinas que Deus está a trazer a cada um de nós a minha voz que nós achamos apanhar são as nossas oportunidades não deixe passar essa oportunidade não regatei com Deus olha eu tive a noite inteira mas mas espera lá é melhor eu ficar calado segundo aquilo que tu estás a dizer segundo a tua palavra segundo a tua ordenação eu não vou mais ser incrédulo é segundo a tua palavra eu estou ligado à tua palavra eu ligo-me à tua palavra em oração eu ligo-me à tua palavra crendo naquilo que está escrito eu ligo-me à tua palavra porque eu já me separei do mundo eu ligo-me à tua palavra crendo naquilo que tu dizes então segundo a tua palavra eu vou fazer segundo a tua instrução e sabe o que acontece? a colheita vem a colheita vem um tempo de grande aflição num rei que tinha um reinado de paz um reinado de tranquilidade olha aquele homem tinha um reinado próspero um reinado de sucesso os irmãos podem encontrar isto em segunda de crónicas no capítulo 20 e diz que de repente ele recebe as notícias vem contra ti uma grande multidão e diz que o homem ficou primeiramente com medo diz que Jeusafá temeu mas logo mais Jeusafá dá um dá um passo de sabedoria diz que Jeusafá começou a buscar ao Senhor diga lá buscar ao Senhor é um princípio diga é um princípio da oração então ele orou e diz que ele não só orou como ele pregoou um jejum não só para a vida dele mas para toda a nação e diz que toda a nação buscou ao Senhor o que é que o jejum faz quebra o jugo liberta das ataduras e uma ameaça é uma atadura uma ameaça é um jugo há pessoas que vivem debaixo de ameaças vivem subjugadas vivem debaixo de um jugo vivem debaixo de medo e é só uma ameaça às vezes a ameaça é só um boato nem existe é um boato mas a pessoa já está subjugada a pessoa já está amarrada a pessoa já está ali debaixo sem poder fazer nada mas quando se busca a Deus se conecta com Deus e se separa desse boato através do jejum há uma ligação há uma conexão e há um poder que vem sobre a vida da pessoa e diz que Deus dá uma instrução fantástica a Jusafá e Deus dá a Jusafá uma instrução olha Jusafá nesta guerra tu não tens que pelejar uau quando nós estamos ligados com Deus diga comigo quando estamos ligados com Deus nós já não temos que pelejarem eu gosto muito disto sabe eu gosto mesmo muito disto porque muitas vezes o povo cristão tem sido levado e induzido ao grande erro de que nós temos que pelejar arduamente pela nossa vitória não nós temos que orar arduo nós temos que batalhar muito não este é um problema muito sério nós temos que vigiar nós eu não estou contra isso mas não está baseado naquilo que nós fazemos quando nós nos ligamos em oração meus irmãos quando nós nos ligamos a Deus não há necessidade ouça com ouvidos de ouvir não há necessidade de nós batalharmos arduamente porque Deus já está em nosso favor e ele peleja por nós e quando ele peleja por nós a vitória sabe muito mais porque nós estamos descansados e desfrutamos da vitória que ele alcançou para nós e nós eu não sei como aconteceu mas o que eu sei é que foi servido a bandeja aleluia 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 e Jusafá buscou a Deus Judá buscou a Deus Jejuário e Luís põe lá cantores eles louvaram no meio da dificuldade no meio da prova no meio do teste eles louvaram a Deus eles seguiram a instrução de Deus e nós conhecemos a história todos nós sabemos muito bem segunda de crónicas 20 Deus colocou os anjos montou uma cilada vamos usar assim a expressão ao exército inimigo eles foram derrotados e diz a Bíblia que durante três dias eles tiveram a recolher o despojo diz que nenhum só escapou diga lá nenhum só é que nenhum ficou para contar como foi nenhum mas houve colheita e houve o livramento veio a colheita jejum e oração garantem colheita diga lá comigo jejum e oração garantem colheita e olha nesta tarde eu quero encorajar toda a igreja a orar e quanto mais nós orarmos melhor será um amém dois abanões de cabeça três sorrisos quanto mais oramos melhor é meus irmãos mas deixe-me dizer não há necessidade de nós fazermos orações muito prolongadas para nós tocarmos no coração de Deus Jesus disse uma coisa vós quando orardes não oreis usando o mesmo tipo de oração que os gentios usam orações longas cheias de vãs repetições porque veja bem porque o vosso pai bem sabe aquilo que vocês precisam antes de vocês pedirem alô e sabe alguns cristãos dizem não Deus já sabe o que eu preciso antes de eu pedir então nem preciso de orar eles já sabem não não foi isso que Jesus ensinou Jesus disse que não era necessário orar como hoje em dia Senhor eu posso imaginar Pedro quando se estava a afundar a ir ao catrapaz e fazer como alguns fazem que vão ao manual das orações e de intercessões Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacob e o homem a afundar-se Deus de Israel os irmãos já imaginaram se Pedro naquele momento de aflição fizesse uma oração destas já imaginaram ou então como alguns outros que ele estava lá no meio do mar mas não eu tenho que pôr a minha voz religiosa para poder orar oh Senhor Altíssimo os irmãos não conhecem gente assim há pessoas que quando oram têm que pôr este tipo de voz porque senão Deus não os ouve claro é que Deus nem os ouve oh Deus Altíssimo tu és o Deus de Abraão Deus de Isaac o Deus de Jacob e depois sabe alguns até pensam que Deus não sabe os nomes que tem e começam a lembrar a Deus os nomes que ele tem tu és Jeová Rafa Jeová e vem ali a lista toda mas nunca ouviram? eu já eu já imagino Pedro a fazer uma oração dessas quando se estava a afundar vocês já imaginaram? ele fez a oração mais curta que eu acho Senhor salva-me nem disse em nome de Jesus nem eu venho a ti aquilo foi a oração rapidíssima com uma resposta imediata alô mas foi uma oração sabe uma coisa? cheia de como? fé? fé? eu acho que não porque enquanto ele teve fé ela andou sobre as águas ele estava cheio de medo ele estava com medo é o que eu acho não vou discutir agora esta teologia aqui está bem? mas é o que eu acho e o homem estava desesperado mas sabe uma coisa? ele recorreu a alguém veja bem ele recorreu a alguém que não estava ali para o criticar que não estava ali para o condenar que não estava ali para lembrar os seus pecados que não estava ali para o deitar abaixo que não estava ali para dizer tu não cumpriste os requisitos da religião não ele recorreu a alguém que orava que jejuava que vivia no nível do céu e que sabia que estava na terra para trazer o céu à terra e por isso distendeu a mão e levantou o homem e foi o que Jesus disse vocês não precisam de orar muito de fazer vãs repetições como os gentios porque o vosso pai bem sabe o que vocês precisam antes de pedir mas quando orares ora desta maneira ou seja ora sabendo quando tu orares ora sabendo que o teu pai já sabe aquilo que tu precisas alô então se o teu pai já sabe aquilo que tu precisas não gaste muito tempo com isso chega ao pé dele com o coração certo disse pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome ou seja glorifica a Deus porque ele já sabe o que tu precisas abre o teu coração em gratidão porque ele já sabe o que tu precisas ainda antes de tu pedires ainda antes de tu saberes qual é a tua necessidade já ele sabe então vem obrigado senhor oh eu te agradeço eu te agradeço porque tu sabes olha eu preciso de um carma mas eu nem sei qual é qual é o que tu achas Deus sabe qual é o que nós precisamos e Deus como é tão generoso às vezes assim escolhe lá tu meu filho eu deixo-te escolhere e nós escolhemos eu quero um Fiat 600 no vinho em folhas ele disse oh meu filho um Fiat 600 nem dá para levar o cãozinho atrás ops agora lembrei-me que os irmãos têm mas não foi piada foi só uma ilustração é que os nossos irmãos têm um Fiat 600 e um cãozinho mas não foi piada foi mesmo foi mesmo uma ilustração ops algumas que saem assim oh filho escolha um maiorzinho agora vá lá que eu estou de bom humor hoje tu tens que levar pessoas para a igreja vá escolhe aí um um Mercedes série S ah senhor esse fica-me bem então toma lá filho toma lá os irmãos percebem ainda antes escute bem ainda antes de pedir já Deus sabe o que nós precisamos mas Jesus disse para nós pedirmos não disse para nós ficarmos sem pedir então vamos pedir com gratidão vamos apresentar o que nós temos vamos apresentar a nossa vida com a garantia com a garantia de que nós vamos ter por isso a oração e o jejum transportam-nos ao nível onde Deus está quando Pedro clamou no meio daquela aflição e eu volto a dizer sem desfazer a teologia de ninguém também eu volto a dizer que Pedro estava tão enrascado tão enrascado tão enrascado que ele não pensou em fé não pensou em nada ele só queria haver-se livre da situação ele disse senhor salva-me mas porque Jesus vivia nesse nível do céu na terra e o céu veio para salvar não para condenar o céu veio para libertar não para amarrar Jesus estendeu a mão e Jesus levantou quando nós estamos nesse nível a Bíblia diz que as pessoas ao nosso redor ficam libertas porque nós libertamos o jugo que está na vida delas aleluia aleluia então o jejum e a oração não muda Deus mas o jejum e a oração muda-nos a nós e transporta-nos a nós para o nível de Deus e quando nós estamos nesse nível no nível de Deus irmãos então nós vamos começar a executar nesta terra da mesma maneira como Deus executa no céu porquê? porque nós vamos dizer ó Pai Nosso que estás no céu santificado seja feito santificado seja o teu nome seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu diga lá comigo aqui na terra como no céu aqui na terra como no céu para a semana eu irei falar um bocadinho mais sobre isso já uma vez eu falei aqui sobre acabarmos com a noite na nossa vida e para a semana eu irei falar porque é o que está escrito lá em Isaías capítulo 58 que o jejum produz luz na nossa vida e nós vamos brilhando 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 e tornamos-nos como a luz do meio-dia aleluia e a noite acaba ou isso a noite acaba e então aqui na terra aqui na terra nós queremos o que? que o céu brilhe que a glória brilhe não há mais doença não há mais pranto não há mais choro não há mais ranger de dentes não há mais angústia não há mais aflição na vida de quem? na nossa e na dos outros na nossa e na dos outros ah pastor mas isso é muito egoísmo então nós oramos olha antes de orar pelos outros olha por si mas que egoísmo é esse? pastor esquece que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos outros? não pastor não esquece pastor não esquece mas o pastor também não esquece que quando nós oramos oramos primeiro por nós porque quando nós apresentamos as nossas necessidades a Deus Deus supera as nossas necessidades e nós só podemos dar aos outros aquilo que nós temos será que alguém consegue libertar os outros tanto cativo? ah? como é que orou Jabez? como é que Jabez fez aquela oração? oh senhor livra-me não ele não foi assim que ele fez livra os outros e depois vem me livrar a mim aumenta o território dos outros e depois aumenta o meu território é isso? livra do mal os outros e depois livra-me a mim se te lembrares livra-me a mim também dá-me as migalhinhas a mim livra os outros mas ser urgente ser rápido a libertar os outros para depois me abençoar a mim foi isso que ele fez? não ele clamou para ele o homem vivia em desespero o homem vivia em sofrimento e ele pede Deus livra-me Deus liberta-me Deus abençoa-me Deus aumenta o meu território livra-me do mal que a tua mão seja comigo o homem cria tudo para ele aquilo é que se chama o egoísta completo mas sabe uma coisa? a Bíblia diz Deus concedeu o que ele pediu ele foi abençoado e tornou-se mais ilustre que os seus irmãos durante este tempo de 21 dias de oração e de junho e eu volto a dizer não é só um período isto não é um programa nós estamos no início do ano e o ano 2016 é o ano de colheita e multiplicação nós queremos colher mas nós queremos a multiplicação sabe? porque é isto que está no céu o céu garante a nossa colheita e o céu garante a nossa multiplicação nós queremos colheita e multiplicação queremos colheita de tudo o que Deus já providenciou para nós nós queremos abundância de todas as coisas de saúde de vida de paz de alegria de tudo o que Deus já providenciou para nós aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos vós como é que não dará também com ele ou juntamente com ele todas as coisas nesta tarde cheguemos-nos a ele com esta garantia oração e jejum transportam a minha vida transportam a vossa vida para entrarmos na dimensão espiritual e nós começamos a falar na dimensão espiritual deixe lá essa plataforma intelectual deixe lá isso para trás agora não vamos gastar as nossas energias com isso então mas nós não alimentamos intelecto também alimentamos intelecto todos nós gostamos de alimentar o intelecto até todos nós gostamos de uma boa discussão argumentativa ou não e depois no fim ninguém ganha nada mas a gente até fica todo convencido aí eu respondi muito bem mas ninguém ganhou nada com aquilo certo mas quando nós estamos na dimensão do espírito no fim nós vemos o diabo foi subjugado porque Deus foi exaltado hoje sabe quem é que é exaltado? nem puxamos nada para nós sabemos que foi Deus foi Deus e oração e jejum colocam-nos neste nível de Deus onde nós reconhecemos que sem Ele nada somos mas com Ele tudo podemos tudo podemos tudo podemos nada se torna impossível para nós porque com Ele tudo podemos todo o jugo toda a marra toda a cadeia é desfeita e anulada porque nós somos transportados a esse nível jejum e oração hoje oração e jejum conforme queiram transporta-nos transporta-nos para o nível onde nós vemos Deus face a face onde nós temos comunhão com Ele separados do mundo separados do mundo neste tempo meu irmão eu não estou a dizer para o irmão não ver televisão mas veja menos televisão esteja menos tempo na internet esteja menos tempo no facebook leia menos notícias neste tempo gasto mais tempo ou desfrute mais tempo na presença de Deus desfrute mais tempo na presença de Deus e o irmão verificará com mais e mais poder mais e mais unção mais e mais graça mais e mais glória mais e mais autoridade mais e mais domínio o irmão o irmão verá a manifestar-se em si através de si para a sua bênção para a sua colheita para a sua multiplicação e na vida daqueles que o rodeiam porque Deus o usará para a glória do seu nome para a glória do seu nome e para a implantação do seu reino em toda a terra amém amém